Oi, todo mundo. Cadê minha galerinha bonita? Onde que está? Oi, Nicole. Tá ouvindo a tia? Todos ouvindo a tia? Sim. Deixa eu ver. Cadê todo mundo? Boa tarde pra vocês. Tudo bem? Tá dando pra ver o quadro? Deixa a tia Rita ver quem chegou. Boa tarde, meus amores. Hoje são 5 de novembro de 2020. 5 de novembro de 2020. É uma quinta-feira. Tudo bem com vocês? Fala pra tia. Boa tarde, tia Rita. Boa tarde. Boa tarde, tia. Boa tarde. Boa tarde, turma linda. Tudo bem com vocês? Tudo? Tudo tranquilo? Fala pra tia. Tudo, né? Tudo, né? Tava sentindo sua falta de coisa. Então, vocês não veem a salinha. Mas tá tudo bem, né? Bem, fala pra tia. Deixa a tia Rita dar o boa tarde pra vocês. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Estão ouvindo a tia? Boa tarde. Boa tarde, Sofia. Tudo bem? Tudo. Boa tarde, Valentina. Boa tarde, tia Rita. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Nicole. Boa tarde. Boa tarde, tia. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, tia. Boa tarde, Eric. Eric. Eric está? Boa tarde, Rita. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Vamos ver mais o que está aqui na salinha. Que vocês estão de janelinha fechada. A gente tem que descobrir pela letrinha. Vamos lá. Miguel. Boa tarde pra você, Miguel. Boa tarde, tia. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, minha amiguinha Isabela. Boa tarde, tia. Boa tarde, minha querida. A tia já deu boa tarde a todo mundo? Deu? Porque só tem a letrinha. A tia Rita vai adivinhando. Quem são os meus amores que estão aí? Então, hoje são 5 de novembro de 2020. É uma quinta-feira. Preste atenção à agendinha de hoje. Porque é uma agendinha um pouquinho maior. Para casa... Eu vou colocar a folhinha. Deixa eu ler pra vocês. Para casa, livros de português, páginas 125 e 126. Também, livros de geografia, página 315. Página 315. Deixa eu deixar aqui no quadro. Apagar o F, que fora é uma parte. Aí, tia Rita vai apagar. A letrinha é... Uma parlinha e cubra, tá bom? A Rita apagou. Muito bem. Então, vamos fazer... Vou colocar para vocês a plaquinha. Os amiguinhos que não... Que não conseguem ver no quadro da tia. É isso que já a Rita disse. Eu senti muita falta de não conseguir... Que vocês enxerguem até o quadrinho para passar a ver. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos fazer essa agendinha. Que essa agendinha está grande. Quem quiser que eu mande foto, se não conseguir, a tia manda. Tá bom? Vamos fazer a agendinha de hoje. Está dando para ver o quadro? Eu estou com duas... E o quadro está tão bonito. Eu coloquei as borboletas que nós fizemos ontem na aula de artes. É uma pena que a gente... O Breno chegou. Boa tarde, Breno. Tudo bem, Breno? Com você? Tudo bem com você, Breno? Breno não está ouvindo a tia. Então, vamos fazer a nossa agendinha de hoje. Livros de português. Páginas 125 e 125. Livros também de geografia. Esse livro de geografia não é muita coisa. Vocês nem vão escrever. Só vão colocar figuras no encarte. Que eu vou explicar tudo para vocês daqui a pouco. Por isso que a gente passou para cá. Que até porque vocês vão ter que observar essa atividade durante uma semana aí em casa. Bom? Então, vamos para a nossa... Se precisar, quem não conseguir copiar naquele tempo que a Rita está, que é até uma hora de 17, uma hora de 12, para vocês fazerem a agenda, é só pedir, tá bom? Tia, só pedir não é na hora da aulinha, não. Lá no meu zap, manda um recadinho. Para poder a tia Rita ler o recadinho e enviar. Porque de repente pede aqui, a tia Rita pode esquecer, tá bom? Turminha linda, todo mundo copiando. Agendinha. Deixa eu ver quem está copiando. Meus amores. Galerinha. Matheus está copiando. Deixa eu olhar Matheus. Então, temos que aproveitar para copiar essa hora. Porque a gente quase não copia. Não é isso? Lá na salinha de aula, a gente copia mais. O Eric fugiu? Cadê? Estou vendo o Eric ali. Fazendo agendinha, Eric. Então, quem chegou agora foi minha amiguinha. Cadê ela? Entrou e saiu. Minha amiguinha é a Juminha. E a Juminha? Boa tarde, meu amor. Boa tarde, querida. Minha amiguinha. Minha amiguinha. Minha amiguinha. Tia. Oi? Qual é a página da lição de geografia? Boa tarde, minha amiguinha. 315. 315. 315, número 7. 315, número 7. Livro de português. Páginas, 125 e 126. Livro de geografia. Páginas, 315, número 7. E estudar as lições, conforme nós fazemos diariamente. Estudamos nossas lições. Tia, já acabei. Quem falou? Isabela? Já acabou, Bela? Sim. Muito bem. Hoje nós não temos correção de casa, porque a gente... Vocês ainda estão fazendo, né? O nosso trabalho do alfabeto divertido. E aí, eu fiz. Mas guarda, tá? Não é pra hoje não, tá, amor? Não, não mostra não. Deixa surpresa. Surpresa pra todo mundo junto. Tá bom? Parabéns, tá, Vitória? Que você já fez. Muito bem. Mas é para segunda-feira. Vamos deixar sua surpresa. Para segunda-feira. Enquanto isso, a Tia Rita vai fazer a chamada. Se eu já terminei a agenda. Ok. Vou fazer a chamadinha. Quem terminou a agenda, pode pegar o livro... No livro de português e marcar na página 123. Só isso. Só deixar aberto. Tá? No livro de português. Deixa sua Rita fazer a chamadinha. Bernardo. Bernardo Carvalho. 125. Para casa, você bota. Mãe, você tá saindo. Vamos fechar o microfone. Davi Curvão. Enzo. Eric. Eric Curvão. Gabriel Cardoso. Presente. Isabela Alves. Presente. João Guilherme. Lohan Martins. Maria Eduarda. Maria Luíza Chimene. Maria também não entrou ainda. Matheus Henrique. Presente. Miguel Boai. Presente. Miguel Pereira. Milena. Milena Suri. Pedro de Oliveira. Pedro Gonçalves. Rafaela. Rafaela. Cadê a agenda? Ok. Rafaela. Sofia. Sofia Oliveira. Ok. Valentina Lopes. Presente. E as minha Sofia. Presente. Linda. Nicole Munim Ribeiro. Presente. Meu amor. Meu amor lindo. Tia Senhor Samuel. Não chamei você. Não. Eu não acredito. Vitória Barros Melo. Presente. Será que eu vou ter que trocar o óculos de novo? Outra vez. Depois de Valentina sou eu. Tia. Acabei. Verdade. É que eu não enxerguei direito. Tá bom? Sim. Eu até já sei que depois de Valentina eu vou ter. Desculpa, tá, minha querida? Então vamos fazer a nossa agendinha de hoje. Vamos concluir que é uma agendinha maior. Ainda temos uns minutinhos de agendinha. E eu acabei a agenda. Ok. A galerinha tá acabando. Faltam três minutinhos da agenda. Quem não conseguir fazer a agenda agora, no tempinho que a gente combinou, é só mandar um zap pra ti que a Tia Rita manda pra vocês. Mas tem que enviar um carro. Tá aqui. Oi? Alguém me chamou? Nada não. Ah, tá. Quem está copiando ainda? Fala pra Tia. Eu. Eu. Quem? Ai, as minhas? Espero. Tá com o que? Tia, eu tô copiando ainda. Ok. Ok. Boa tarde, Tia. Eu acho que é a Maria Eduarda. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Tia. Tudo bem, meu amor? Não vai dar tempo de você fazer a agendinha, tá bom? Pelo tempinho aí. Depois pede. Só falar com o Tia Rita e o Tia Rita e o Tia Rita, tá bom? Combinado? Tá. Tá. Por enquanto, nós só estamos na cópia da agenda. Então, você só tá perdendo no momento a agendinha, tá? Mas depois a Tia manda. Mas lembra de pedir, tá bom? Lembra de pedir a tia. Tá bom. A agendinha. Se quiser tirar foto, eu creio que vai ficar mais difícil hoje. Mas se quiser tentar tirar foto, tá bom? Você pode ir iniciando, enquanto eu não termino. Falta um minutinho. Se quiser ir copiando. Aí, se não concluir, eu mando pra você. Faz a data. 5 de 11 de 2020. Para casa. Livro de português. Páginas 125 e 126. Livro de geografia. Também. Páginas 315, número 7. Tia Rita vai explicar. Professora, eu copiei aqui pra ela. Depois ela copiei. Ah, ok. Então, estou aguardando. Quem a tia ainda está aguardando? Avisa pra mim, por favor. Quem a tia ainda está aguardando? Todos copiaram? Tia, eu terminei. Ok. Tia, eu terminei. A tia Rita quer saber se tem alguém ainda copiando. Ninguém? Ninguém? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso livro de português para a explicação. Livro de português. Tia, eu já peguei, tia. Viva de português. Página 123. É um textinho grande. que nós vamos ler. Tia Rita vai explicar pra vocês. Ok? Página 123. Põe a data de hoje. Escreve para, casa e a data de hoje. Para, casa. Cinco. Para, casa. Cinco. Dois de 2020. Vamos, nós. Para, casa. Cinco do onze de dois... Tá dando pra ver? Para, casa. Cinco do onze de dois mil e vinte. Ok? Fizeram? Página. Página 123. Vinte e vinte e três. Para, casa. E a data de hoje. Cinco do onze. Vamos começar. Tia Rita pode ler pra vocês. Vocês estão prontos? É 226? Vinte e três. Três. Cento e vinte e três. Cento e vinte e três. Cento e vinte e três. Achei. Achou? Todos acharam? Todo mundo achou? A página 123? Fala pra gente. Sim. Então eu posso ler pra vocês esse texto? Sim. Sim? Todos dizem sim? Nicole, Vitória, Valentina, Gabriel, Breno, Sofia, Matheus, Miguel, cadê todo mundo? Ok? Eu posso começar a leitura? Sim. Sim? Sim. Tá bom? Posso, Matheus? Posso e as minhas? Posso, Gabriel? Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Vocês estão ouvindo a tia? Sim. 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 Matheus, Vitória, estão me ouvindo? Sim. Oi? Eu vou começar a ler pra vocês. Sim. Ok. Então eu vou começar. A gente vai começar a ler pra vocês. Vamos começar? Leia o título do texto a seguir e observe que ele faz uma pergunta. Você sabe responder a essa pergunta? Acompanhe a leitura do professor. Tá bom? Tá, galerinha. Deixa eu ver quem está me acompanhando. Agora eu estou vendo todo mundo. Eu vou começar, tá? A tia Rita vai começar a ler. Posso? Então, posso. Por que alguns animais marinhos comem lixo? A tia Rita vai ler. A poluição dos oceanos... Deixa eu ver quem está com o dedinho. A poluição dos oceanos... Espera aí que entrou Maria Luísa. A poluição dos oceanos já não é mais novidade. Pior do que saber disso é descobrir que alguns animais marinhos comem lixo. A explicação é simples. Além de detritos despejados diretamente por algumas embarcações, o lixo jogado nas ruas acaba sendo arrastado pelas chuvas, indo parar nos rios que sempre desembocam no mar. Aí, todo esse material próprio, o lixo, pode passar a ser comida de tartarugas. Tartarugas marinhas, peixes, golfinhos e pinguins. Hoje, nenhum oceano do mundo é considerado limpo. Até nas águas congelantes da Antártida, pesquisadores já encontraram plástico e outras sujeiras. As tartarugas marinhas, provavelmente, são as que mais sofrem com a poluição dos oceanos. Elas viajam por longas distâncias. E, com seu casco resistente, consegue se livrar de muitos predatores. Depois do acasalamento, retornam às praias onde nasceram para depositarem seus ovos. Nesse percurso, elas se alimentam de peixes, camarões, águas-vivas e plástico. O que tem? Vai para os mares, para os oceanos. Esses lixos que, às vezes, a gente vai à praia e que joga. Não pode, não é? A gente só aprendeu sobre o lixo. Que a gente não pode. Lugar de lixo é no lixo. Se a gente for à praia e levar nossos lanches, temos que colocar tudo dentro do saquinho. Quando for embora, depositar na lixeira mais próxima, que estiver perto de vocês. Bom, olha o cuidado que nós temos que ter. Olha como os outros animais sobram. Virando. Página 124. Na verdade, as tartarugas costumam confundir... Olha só, que interessante e que triste. Na verdade, as tartarugas costumam confundir sacolas plásticas flutuantes com águas-vivas. Suas presas favoritas. Elas ainda comem pequenas pedaços de plástico que boiam entre as algas-varinhas. Seres que também se alimentam. Então, as tartarugas passam por esse sofrimento. O material ingerido acidentalmente vai parar no estômago desses animais, atrapalhando a digestão e, por vezes, levando à morte. Cientista do mundo inteiro tenta encontrar meios de reduzir o grave problema, que é a poluição marinha. Quer dizer, a poluição no mar, né, gente? E de proteger os animais que vivem nos oceanos. Um caminho importante é conscientizar as pessoas a darem destino adequado ao lixo que produzem. É o que a senhora Rita acabou de falar. Principalmente no mar. Se a gente vai à praia, a gente tem que jogar fora. Se a gente for... Quem está em embarcações, em navios, em barcos, também tem. Também tem que dar. Tem que ter cuidado. Vocês estão vendo aí essa imagem? Olha como fica. Olha como vem tudo embolado com a tartaruga. Galera, a gente está falando da tartaruga. Nós fizemos uma tartaruga, não foi? Semana passada. Nós fizemos uma tartaruga. Então, continuando. O ideal é que tudo aquilo que não serve, não serve mais, seja separado por categoria. Plástico, papel, vidro, metal e matéria orgânica. E destinado ao recolhimento por parte das empresas de limpeza urbana. Olha, evitar o uso de sacola plástica também pode ajudar. Se você entendeu como pode contribuir em terra para evitar, para poluir as águas, e puder passar as informações adiante, já estará fazendo um bem enorme aos oceanos e aos animais cuja vida depende deles. Então, essas informações que nós tivemos aqui agora, é importante também que vocês passem. Passem para o amigo, para o papai, para a mamãe, para a família. Cuidado com o lixo. Não devemos jogar lixo fora de lixo, em local adequado. As coletas de lixo são feitas sempre. E, às vezes, se passa pelas ruas, encontra lixo na rua. Basta ter um terreno vazio, que não está habitado, para as pessoas jogarem lixo aqui. A mesma coisa. Vamos passear na praia, vamos fazer um piquenique. Lá na praia. Aí leva tudo. Põe o candoíche, leva guaravita, refrigerante. Larga tudo lá. Aí vem a onda do mar. E assim, a gente vai chorar. Volta com esse lixo todo. Oi, Matheus. Sabe por que tem isso na praia? Porque algumas pessoas levam alguma coisa para fazer churrasco na praia. Pois é. Aí larga aquele pratinho descartável, aquele copo descartável. Fica tudo por ali. Aí a coleta de lixo só passa mais tarde. Mas aí a maré enche, a água vai até a areia. Não tem? Quando a gente está na praia e não vê a água indo, indo e voltando na areia, aí pega aquele lixo. Aí o que acontece? Vai poluir o mar. E vai prejudicar quem? Os animais marinhos que lá estão. Não é isso? Então, temos que cuidar. Aqui a gente está falando do mar. Temos que cuidar. E ela é muito ruim. A mesma coisa na nossa casa. A nossa casa a gente joga lixo no chão? A gente joga o lixo no chão? Não, não, não. Não. A gente cuida da nossa casa. Nossa casa tem lixeirinha em determinados lugares, não é? Cada um sabe da sua casa. Cada um cuida da sua casa. Sabe como é. Né? Cada um coloca o lixinho na sua casa onde quer. Mas, ninguém joga lixo no chão. Você já pensou? Eu estar aqui agora, porque eu estou dentro do meu quarto, dando aula pra vocês. Então, você começa a chupar uma bala, amassar um papel no chão. Jogar no chão. Olha como ficar. Na minha cozinha. Tia Rita vai fazer o almoço, vai jogando tudo no pé do chão. Né? Né? Depois pega esse saquinho, vou pelo meu muro e, enfim, joga pra rua. Não. Eu não posso fazer isso. Vocês também não. Vão viajar. Cada um está lá com o seu lanchinho, porque estão com fome dentro do carro, com biscoitinho. Ô, Liz. Aí a mãe fala, duvido que a mãe fala, ô pai, joga pela janela. Jamais. Né? Nós temos bastante consciência dita. E quem não tiver, meus amigos, vocês alertam eles. Aconselham. Tá bom? Virando, página 125. Aqui em cima, tem o que chamamos de vocabulário. Vocabulário. Tia Rita, no textinho lá atrás, leu umas palavrinhas no texto. E eu vou explicar pra vocês o que eram aquelas palavrinhas. Algumas vocês até conhecem. Outras não. Ano que vem, no segundo ano, olha que legal. Vocês vão ter um dicionário. Esse dicionário, vocês vão encontrar as palavras que vocês não conhecem a resposta. Até pra escrever, às vezes, quando tem dúvida, a gente vai no dicionário. Pra separar sílabas também, tem no dicionário. Mas, no momento aqui, nós vamos achar o significado. Mas, não vamos precisar agora de um dicionário, porque aqui já está a resposta. Parabéns, Matheus. É isso aí, é um dicionário. Ano que vem, ano que vem, vai usar. Então, tem umas palavrinhas aqui. Acasalamento, antártida, desembocam, detritos, matéria orgânica, são sobras de alimentos, detritos, restos de animais. De restos, deixa eu voltar, detritos, restos de qualquer substância. Desembocam, é contenido, página 125. E a Antártida, gente, é o continente, olha que legal. A Antártida é o continente mais frio do planeta. Ele é coberto de que, vocês sabem? A Antártida. Ele é coberto de? Está escrito, é o coberto de gelo. É muito frio. Muito bem. Os pinguins já estão acostumados a ficar no gelo. Sim, a gente, ainda mais nós aqui brasileiros, Rio de Janeiro, país tropical, quente. Embora nós estamos aí com um friozinho de leve, mas nós somos um país de calor. A gente não está acostumada a ficar no frio. Não, a gente sente logo o frio. Um ventinho que dá e diz, ah, estou com frio. Porque a gente está acostumado com o quê? Com calor. Lembra que nós estudamos os dias quentes e frios há pouco tempo agora? Em geografia. Até hoje vamos falar um pouquinho do tempo nublado e tudo? Então, a gente põe logo o casaco, porque a gente sente logo um frio. Tem um helicóptero aí que está escrito assim, estudo do texto. O texto que você leu é um artigo de divulgação científica. Textos como esse costumam ser escritos por cientistas, pesquisadores ou jornalistas, com o objetivo de repassar determinado conhecimento ao público em geral. Eles se caracterizam por apresentar informações objetivas. E, em geral, são publicados em revistas, jornais e sites. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu gostei muito desse texto científico. Vocês gostaram? Sim! Vocês prestaram atenção? Vocês acharam interessante? O que acontece com os animais marinhos? Se nós jogarmos nisso, o que acontece com eles? Eles morrem. Eles morrem. É, eles podem até morrer, né? Aí falou-se da tartaruga, que ela confunde com as águas marinhas e tal. São águas vivas. Vocês têm que ter cuidado. A Rita agora só vai explicar, tá? Não é para fazer. Número um, marque com um X as respostas corretas. Qual é o assunto principal desse texto? É a poluição dos oceanos ou das tartarugas marinhas? O assunto principal. Primeiro, qual é o título dele? Vamos lá atrás. Por que alguns animais marinhos... Por que é para a casa ou para a aula? Poluição dos oceanos. Para a aula. Para a casa. 125, 126 é para a casa. Vocês escreveram. B. Com que finalidade esse texto foi escrito? Transmitir conhecimentos ou contar uma história? Vocês acham que é o quê? Vou repetir. Com que finalidade escrever esse texto? Para quê? Para transmitir conhecimentos, que é o primeiro? Transmitir conhecimentos científicos. Parabéns. Transmitir conhecimentos. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Qual é a fone? A página 125 e 126 é para a casa. Eu estou na 125. Tem que caminhar juntinho com a tia, prestar atenção. Tá bom? Então, vamos fazer 125. C. Onde o texto foi publicado? Em um suplemento infantil de jornal? Ou em uma revista de divulgação científica para as crianças? O primeiro ou o segundo? Estou aguardando. Primeiro. A letra C. Onde o texto foi publicado? Em um suplemento infantil de jornal? Ou em uma revista de divulgação científica? Não, 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 é para trás. Quem vai falar? O primeiro ou o segundo? Eu estou explicando. Não é para fazer, é só para ouvir. E responder com a tia. Para ajudar na hora que vocês forem fazer em casa. Então, a letra C. A resposta é qual? Primeiro ou o quadrúndio? Segundo. Segundo. Dois. Depois de ler o texto, escreva porque alguns animais marinhos comem lixo. Por que eles comem lixo? Por causa deles que já comem lixo. Isso. Por que eles comem lixo? Tem mais que eu falar. A Vitória já falou. O Eric já falou. Será por quê? Porque eles já passaram a água. Vamos fazer um pouquinho. Só um minutinho. Vitória já falou. Agora fala, Isabela. Por que as pessoas jogam lixo na água? Isso. Agora fala, Matheus. Por quê? Porque eles acham que os lixos são alimentos. E as tartarugas acham que os lixos frutuantes são águas vivas. Nossa. É isso aí. Cada um vai ter sua resposta. Que é uma resposta pessoal. Porque algumas embarcações e as pessoas jogam lixo. E o lixo jogado na rua também vai para o mar. Aí os animais confundem. Principalmente o quê? A tartaruga. Página 126. Lê para mim. Número 3. Página 126. Número 3. Número 3. Número 3. Número 3. Faça a leitura silenciosa. Faça a leitura silenciosa aqui para poder ler direitinho. Número 3. Página 126. Lê primeiro. Entenda. E vamos ler para a tia. Vou fazer o seguinte. A minha amiga... A minha amiguinha Yasmin pediu para ler. Aí, Matinho, já que você pediu também, você vai ler o 4, tá? Então, Yasmin leu 3. As tartarugas marinhas, provavelmente, são as que mais sofrem com a poluição dos oceanos. Então, aqui está dizendo assim, 3. Releixo o trecho do texto. Aí, disse assim, foi o que Yasmin leu. As tartarugas marinhas, provavelmente, são as que mais sofrem com a poluição dos oceanos. Explique por que isso acontece. Por que que acontece? Nós vimos lá, não foi? As tartarugas marinhas, elas confundem o quê? Isso é cola plástica com... Matheus falou agora. Águas marinhas. Águas vivas, né? Que são suas pretas favoritas, que elas pegam as águas marinhas. As tartarugas pegam as águas marinhas. São as pretas delas. Elas confundem com isso. E o material acontece o quê? Vai para o estômago, atrapalha a digestão. E às vezes acontece o quê? Com a tartaruga? Podem acabar levando a morte. Acabar levando a morte. Muito bem. O número 4, lê este trecho do artigo. Matheus, pode ler este trechinho número 4. Centistos do mundo inteiro, tentam encontrar meios de reduzir o grave problema que a poluição marinha é de proteger os animais que vivem nos oceanos. Então, cientista do mundo inteiro Tenta encontrar meios de reduzir o grave problema Que é a poluição marinha E de proteger os animais que vivem nos oceanos E o que você acha que é possível fazer Para resolver esse grave problema? O que vocês acham que a gente pode fazer para resolver? Para ajudar a resolver? Quem quer falar? Não jogar lixo no mar Não jogar lixo no mar Isso Não jogar lixo no mar Não jogar lixo no mar Tem que jogar lixo na lixeira Na lixeira Até nas praias tem lixeira Né? Oi? Até nas praias tem lixeiras E eles terminam já no lixo na lixeira Isso Depositar o lixo local adequado Não descartar o óleo Que tem óleo na rede de esgoto Né? A rede de esgoto também Às vezes as pessoas desviam para lugares inadequados Tudo Tem que prestar atenção Né? Pra poder Criar tratamento de água A rede de esgoto Que tem lugares Até antigamente Antigamente Não tinha tanto tratamento não Mas hoje tem rede de esgoto De tudo em qualquer canto Mas ainda tem locais Porque se vocês já passaram por ruas Que vocês veem aquelas águas sujas Saindo assim, ó Pela rua Né? Esse cuidado Ainda tem que ter Ainda existem lugares assim Que não tem uma rede de esgoto Né? Esse esgoto que a gente tira da nossa casa Que a gente dá do nosso banheiro Da nossa cozinha Essas águas da nossa casa As águas não servem Isso a gente chama de esgoto Né? Dos hospitais Então tem que ser muito bem tratado E tem que ser despejado Em locais adequados Tá bom? Ciro Tia Oi Eles tem que pensar Antes de fazer Porque aí eles vão Pro... Pro... Esqueci Prejudicar os animais Não vão prejudicar eles Repete, Vitória Fala pra ti Eles tem que pensar Antes de fazer Porque eles vão Pro... Esqueci Prejudicar 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 Os animais Não vai prejudicar eles De certa forma, Vitória Prejudicar os animais E a nós mesmos Também E a gente necessita também Do peixinho Não é isso? A gente não consome A gente não consome O peixinho Então a gente também Nós temos que ter consciência Por tudo Por nós Pelos animais Pelas outras pessoas Por todos nós Nós temos que cuidar Do nosso planeta Aqui nós estamos falando Da água Do mar Do oceano Dos animais marinhos Então nós temos Sim Que cuidar Todos nós Temos que ter consciência Não depende Da idade Não é isso? Sim Mas muito bem O que você falou, Vitória Cinco Ligue cada material A lixeira Em que ele deve ser descartado Então vocês já aprenderam Com a cor Cada cor Cada lixeira É diferente Para cada tipo de objeto Tá bom? Vamos abrir agora Já findamos esse assunto Podemos falar mais um pouquinho Na semana que vem É nosso assunto final mesmo Os lixos E o cuidado com o lixo Findamos aqui Agora um instantinho Assunto final De ciências Que está coincidindo Com a nossa matéria Aqui de português Que nós estamos interpretando Esse texto Vamos passar para a geografia A explicação da tarefa de casa Página 315 Vamos virar nosso livro Página 315 Estou ouvindo a ti Página 315 Tchê, qual é a página? 496 Não 315 496 é outra coisa 315 Devemos atividade Número 7 Esse aqui Vocês acharam? Fala, Pati Sim, Tchê, Ria Achei, Tchê Escreve aí Para casa Vamos escrever Para casa E a data de hoje Tchê, Rita Para casa E a data de hoje Oi, Tchê Vamos conversar Tchê, qual é a página? Quem perguntou? 315 Qual é a página? 315 Número 7 Atenção Ok Então, nós estamos trabalhando Em geografia Sobre o clima Não é isso? Clima, o que faz? 315 Tudo bem? É para casa Fala aula Para casa Para casa Vamos colocar para casa E a data de hoje Vamos registrar Como estão os dias Durante duas semanas Use os adesivos final Use os adesivos no final do livro Para indicar isso Então, aqui vocês vão escrever Mês Novembro Espera aí que eu vou explicar Mês novembro E ano 2020 Vocês vão escrever Para casa Eu já vou explicar Para casa Dia 5 de novembro De 2020 Vou mostrar para vocês Como vocês vão fazer Estão vendo Aqui a tia? Estão vendo? Para casa Para casa Aí que vocês vão escrever Mês Novembro Ano 2020 Mateus, eu já escrevi o livro Que você está lendo Estaclássico? Não, né? Não O livro novo De ontem De ontem Lembra? Na leitura Você já leu Aí eu enviei outro? Não Não Ah, tá bom Você leu a sinfonia, não foi? Você e Maria Luísa Ok Ok, vou enviar Vou enviar outro livro Acho que enviei para Yasmin, né Yasmin? Sim Miguel também História Ok Então vocês fizeram Novembro Ano 2020 Posso tirar? Vou explicar para vocês Vocês aqui têm A semana inteira Para vocês Observarem Como está o tempo Então vai ser desse dia Que vai começar Da semana Que vai começar A semana começa Em que dia? E nós aprendemos Domingo 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 Vocês vão ver como está Nublado Chuvou Domingo Lê aqui para ti Segunda-feira Terça-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado E Sábado Mas sim Onde eu vou achar? Vocês vão achar Na página Lá no final Onde tem aquele Dicato Você vai botar aí Lá onde tem o dicato Lá no final Depois de inglês Lá no finalzinho Líder Quatrocentos E noventa-feira Que vocês vão tirando Aos pouquinhos Cuidado Para Não colar Errado Sejam Prestar Atenção Quatrocentos Noventa-feira E noventa-feira É lá no Noventa-feira Tia O meu não tem Adesivo Quatrocentos E noventa-feira Quatrocentos E noventa-feira Só um minutinho Só um minutinho A página Dos adesivos Está na Quatrocentos E noventa-feira E na Quatrocentos E noventa-feira Então presta atenção Quem não tem Essa página Quem não tem Essa página Eu tenho Tia Não Ele falou Que não tem Quatrocentos E noventa-feira E quatrocentos E noventa-feira Quem tem Pra Tia Que não tem Que esses Encartes Que não tem Alguém falou Aí Tem alguém Que não tem Quem falou Pra Tia Que não tem Porque quem Não tiver Vai desenhar Se o dia Tiver sol Vai desenhar Sol Por exemplo Domingo Tia Eu achei Ah, então Está Tia Muita de novo Vou mostrar É a atividade Da Trezentos É a página Quatrocentos E noventa-feira Quatrocentos É porque Não tem Cidem Boticário A gente vai ter Que fazer Outro dia A gente vai Ter que começar Oi Conseguiram achar? Nicole, você tem Essa página? Sim, Tia Ah, ok Que às vezes tem livro Matheus traz Todo mundo traz Que às vezes Têm Faltando Não é? Alguns em cá Ficaram faltando Pra alguns amigos Vitória Você conseguiu achar? Você achou, Gabriel? Vitória Achou? Então Sim Esses adesivos Que estão Ok Esses adesivos Que estão aqui No final do livro Você tem que pular Naquele quadro primeiro Você tem que fazer isso Duas semanas Ah, não é pra você fazer Agora com o residual Vocês vão fazer A primeira semana Essa aqui Por isso que vocês vão Colocar a data Tá? A data que começa Aqui no domingo Vocês vão colar Aquela imagenzinha Se for sol Domingo Vocês vão colar A figurinha do sol Mas a semana Que vai começar No domingo Dia 8 Esse de baixo Aqui Vai ser pra Outra semana Tá bom? Aí quando chegar Quinta-feira que vem Eu falo novamente Vocês só vão fazer Esse quadro aqui Só semana Um Combinado? Deu pra entender? Sim Beijos Amores A gente já volta Vamos para o nosso Intervado Tchau, tia Rita Depois A tia Rita Depois Continua A explicação Da tarefinha Das folhas Que o livro Vocês podem fechar E aí Tchau Athei Tchau Obrigado.